Em 18 de junho celebra-se o Dia do Orgulho Autista, data que marca a luta pela inclusão social e pela garantia de direitos de pessoas com transtorno do espectro autista O dia foi estabelecido em 2005 pela instituição estrangeira Asps for Freedom, e desde então vem ganhando adesão e popularidade em todo o mundo Em Santa Catarina, políticas públicas visam assegurar direito aos autistas e a Assembleia Legislativa conta com a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência Uma das iniciativas propostas pelo Parlamento é, por exemplo, a Carteira de Integração do Autista convertida na Lei 17.754, que está em vigor no Estado desde fevereiro de 2020 Com ela existe a preferência em atendimentos públicos, como nas áreas de educação e saúde A carteira também garante a gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros Outra proposta legislativa de Santa Catarina, transformada na Lei 17.292, de 2017 isenta pessoas com transtorno do espectro autista ou seus representantes legais de pagar ICMS na compra de automóveis Tramitam também no Parlamento diversos projetos de lei como os que obrigam a inserção do símbolo mundial do transtorno do espectro autista nas placas de atendimento prioritário tanto para estabelecimentos comerciais quanto para vagas de estacionamentos Outro projeto visa dispensar o uso de máscaras para autistas devido à dificuldade de pessoas com o transtorno de respirar e se adaptar ao acessório de proteção Outro projeto Outro 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 Obrigado.